Como assim, Nora? Eu acho que as mulheres que não são felizes nos seus casamentos deveriam se recusar a honrar o contrato e ir embora. O casamento faz muita gente feliz. Isso é discutível. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilônia. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Casa de Bonecas, parte 2. Gente, antes de começar o vídeo, já se inscreve no nosso canal, dá o like e compartilha pra todo mundo. Originalmente existiu o texto Casa de Boneca de Ibsen, que é um texto clássico que se tornou referência do feminismo. Por ser um texto que fala de uma mulher que era casada, atina seus filhos e abandona tudo pra viver em liberdade. O mais impressionante desse texto é que ele foi escrito em 1879. Imagina o seguinte, a gente quase não falava de feminismo há 10 anos. Imagina há 140 anos. Era muito inovador, muito à frente do seu tempo. O Ibsen estava pensando, se colocando no lugar de uma mulher tradicional, que vivia aprisionada numa casa, sendo obrigada a seguir certos ritos. E ele quer que essa mulher viva, que seja feliz e que não tenha peso da sociedade. Então, 140 anos de diferença. E ainda assim, ele era muito mais feminista do que muitas feministas hoje. Hoje em dia, se você ver uma mulher, uma mãe, abandonando seus filhos, abandonando ou deixando seus filhos bem cuidados, bem tratados, estando no lugar seguro, mas deixando eles pra viver a vida, você vai julgar. Diferentemente de se você julga um homem. Um homem tem um peso bem menor sobre isso, porque tantas vezes que você vê aí, pais que deixam os filhos, a Deus dará. Imagina naquela época, né? Então, o peso dessa peça é impressionante. Recentemente, o norte-americano Lucas Nath, a gente não sabe se é assim que fala o nome dele, a gente vai deixar o escrito certinho, e vocês podem corrigir a gente, como que fala a pronúncia desse nome dele. Ele resolveu pensar como seria, o que será que aconteceu com a Nora, depois que ela largou a família dela. E é uma dúvida recorrente que a gente tem com várias peças, tipo, ah, peças, filmes, etc. A gente fica assim, o que será que aconteceu depois? Me lembro que quando falei sobre a peça pela primeira vez com o Luth, o Luth falou, ai, que bom, eu queria tanto saber o que aconteceu com a Nora Helmer, não foi? E o Lucas teve lá seu quinhão de coragem, e foi lá e falou assim, bom, eu sei o que aconteceu, eu vou continuar essa história e vamos ver no que dá. E deu super certo. Nora volta pra casa após 15 anos, surpreendendo a todos, mas ela tinha um bom motivo para acontecer isso. E é interessante, porque todo mundo fica assim, ah, 15 anos depois, o que aconteceu? A água bateu na bunda, ela volta correndo pra casa, e aí? E aí a gente tem uma nova surpresa, eu falo, não, ela voltou por motivos dela, mas ela tá super bem, ela continua querendo a liberdade dela, ela continua abominando o casamento da forma que ele é apresentado pra gente, inclusive até hoje. E ela quer ser livre, continua com a mesma ideia de ser livre. Quando se descobre que ela estava insucedida, a empregada que é a que recebe ela, fala que foi sorte, ou seja, uma mulher bem sucedida, é questão de sorte e não de capacidade. Uma coisa que chama atenção observando a peça são os figurinos, né? Que você observa a mulher tradicional, que é representada ali pela empregada, ela tá de vestido, a filha também está de vestido, bem tradicional, e ela chega de calça toda moderna, toda diferentona, assim, porque ela realmente, ela desprendeu de todos os paradigmas, de tudo aquilo que foi posto como certo, né? O ator Luciano Tiroli, que interpreta o Torvaldi, que é o marido, ele é brilhante em cena, ele deixa a gente até com dó dele, é um carisma. Você fica ali questionando, por que que aconteceu tudo isso? Ele é um fofo. E sim, acontece muito isso. Maridos fofos também causam repressão na mulher, também oprimem a mulher, também impede das mulheres viverem. Então, se você vê esses casos, por favor, entenda, a mulher tem razão no que tá sofrendo, só ela sabe o dia a dia, e fica muito, muitas mensagens nessa peça, e essa é uma delas. É, a gente tem de muita julgar as pessoas, tipo, nossa, aquele casal é perfeito, nossa, não sei por que acabou, ai, será que teve traição, será que isso... E às vezes é só não, só a pessoa encher o saco. E também se a pessoa não se sentir oprimida, ou se... Tanto faz, a pessoa é livre, ela pode estar junto, pode estar separada, ela pode ter o melhor casamento, desistir de tudo, porque a vida é dela, pertence a ela, e a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que se habituar que a gente só tem uma vida, a gente tem que cuidar só dela, e não das demais. É o clássico, né, a gente viveu acreditando nos felizes para sempre, né. Então a gente acha que tem que ficar feliz junto, se não tivesse junto, a gente não tá feliz. E não é isso, né, e é isso que a peça prega, ela prega a liberdade, tanto que em muitos momentos da peça a gente vê Nora falando do amor livre, e muitas pessoas a gente observava se questionando, tipo, ai meu Deus, que mulher louca, tipo, como que ela tá acreditando nisso? E é interessante observar também a questão do marido, que ele demonstra isso, faz a gente ficar com dó dele, dá a impressão que ela tá certo na história, e aí a gente tem a sensação de que eles estão nos forçando a tomar partida da situação, tipo, você tem que ficar do lado do Turbond ou da Nora, você tem que tomar um lado. E não, é eles que decidem, a vida é deles, igual a Lidia tinha falado, a gente não tem nada a ver com isso, estamos ali somente pra contemplar as cenas, e é exatamente isso com qualquer casal, você só tem que observar, se tiverem neles, saudáveis, não tendo nenhum tipo de violência, você não tem que se meter. E é justamente isso, por que a gente vai falar que o tadinho do Turbond odiou, ai como a Nora foi maldosa, ou ela só foi embora porque ele oprimia ela. Primeiro, que assim era a sociedade na época, então o fato dela se sentir oprimida é porque ela era muito à frente do tempo dela, porque qualquer um que visse era tipo um casamento ok, é normal, é assim, então ela não tem motivo pra querer essa liberdade, mas ela tinha isso dentro dela. Então o Turbond estava errado? Não, porque era assim que era a sociedade da época, era assim que era visto. Ela estava errada em sair? Não, pelo contrário, porque era isso que tinha dentro dela, ela era isso que ela queria, ela tinha ânsia da liberdade, ela queria viver sozinha, ou viver cheia de amores, ela não queria estar presa a nada. Então não existe um certo, um errado nisso, naquela época. Hoje não, hoje tem toda uma releitura, se você é um homem opressor, você é um babaca, enfim, não existe como relativizar isso, você é um babaca, enfim. Agora, antigamente a gente disse assim, tipo, era assim como eles entendiam a sociedade, era assim que era, hoje não, entendeu? Não, entenda, não existe. O cenário é simples, vamos falar, até vazio, tem quatro cadeiras ali, e é porque é uma representatividade de como ficou a casa. A casa, a Nora ficou vazia, ficou triste, ficou fria, mas a iluminação dá toda a nuance necessária para que a peça aconteça de forma que a gente sinta as diferenças. Eu achei a iluminação impecável, não é uma iluminação gritante, não tem nada assim de, que grita na tua cara, ou que explode na tua cara, mas as nuances trouxeram para a gente todo o encaminhar dessa peça, eu achei lindíssima. a iluminação tem um jogo de sombras que fica fascinante. A Anne Marie, que é empregada e interpretada pela Eliana Gutmann, é um destaque e um amor à parte, porque ela tem muitas nuances, como personagem, ela está ali, mas ela tem saudade da Nora, mas ela fica brava com a Nora, ela desaprova o que a Nora fez, mas ela quer cuidar dali, ela quer que todo mundo fique junto, inclusive, teve um momento que eu pensei que ela estava junto com o Torvald, essa mulher está puxando muito o saco do Torvald, ela acha que nesse meio de tempo, 15 anos ali, cuidando dos filhos dele, já teve um TDRTT ali, também pensei, e não teve, fica ali que não teve, ela só tomou partido, ela achou errado o que a Nora fez, e na época era considerado errado mesmo, e tem essas nuances, ela gostar da Nora, mas desaprovar o que ela fez, estar cuidando dos filhos da Nora, e é uma interpretação tão bonita, porque a gente percebe, mesmo quem está distante, e eu que enxergo mal, a afeição dela, então tem um momento em que ela está escondida, meio que ouvindo, e todas as interpretações faciais e corporais, nossa, eu achei muito bonito de ver. E além que fique interessante a direção ter colocado o uso do palavrão, porque você não imagina uma pessoa de época, uma pessoa que tem que estar recatada e do lar, vamos dizer assim, ela falando palavrão, porque ela estava muito irada com aquela situação, então ela não conseguiu se manifestar de outra forma, ela tinha que falar, então a primeira vez que ela falou palavrão, eu falei, nossa, não esperava isso de você, porque não é usual, a mulher, hoje em dia, já é considerado, ainda é considerado, ver uma mulher falando palavrão, imagina naquela época, e fica bem interessante esse uso divertido, e cômico, ela é o alívio cômico da peça. Também tem a interpretação linda, tocante, marcante da Marília Gabriela, ela, como eu li alguns textos aí, falavam que assim, ela conseguiu se despir dela mesma, porque a Marília Gabriela por si só, é uma pessoa icônica, você olha, tem a voz, tem o jeito, tem a altura, tem a palidez, tem aquela coisa linda, então você fala assim, é a Marília Gabriela, Marília Gabriela, daqui a pouco você, não, não é, é a Nora, é outra pessoa, tem nada a ver, e é uma coisa que é muito bacana, porque a gente conhece a Marília Gabriela algumas novelas, ela já fez também, tem outras peças de teatro, mas a gente conhece ela do quê? Das entrevistas, né? Então ela é uma apresentadora, uma entrevistadora, uma repórter, e a gente vendo ela atuando, a gente se surpreende positivamente, porque é uma atuação muito boa, uma atuação que a gente tira o personagem repórter e coloca outro personagem qualquer, que nesse caso foi a Nora. Particularmente, eu me identifiquei bastante com a peça, porque eu acredito muito nisso, do amor livre, da liberdade das pessoas, seja homem, seja mulher, você precisa ser livre para ser feliz, inclusive um amigo meu chegou e falou assim, tá, se identifica, imagina, que isso, quase nada. Parece que foi escrito por ela, sabe, tipo, é muita coisa, até as falas, e a forma de falar, uma hora livre, e tem uma frase que me chamou bastante atenção e até escrevi, vou ler para vocês, que é quando ela se refere ao casamento, tá, fala, o que é o casamento? Então ela fala, no casamento, nos livramos dos desejos e nos punimos, vivendo o que nunca fomos. Fica aí, para vocês pensarem nisso. Pensou em casar? Ouve essa frase, reflita. Ih! Não, não é apologia, gente, sejam livres para fazer o que quiser. Façam o que quiser, depois volta aqui, fala ali de além, você estava certo. Então, gente, faça o que vocês quiserem. Faça o que vocês quiserem, a vida de vocês. Faz óbvio? Então é isso, pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte o vídeo, compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau! Mas é uma comédia, gente, eu juro. É uma comédia, porque nós somos ridículos, todos nós somos ridículos e ao mesmo tempo emocionamos, e temos os nossos momentos de emoção profunda. É uma peça, eu acho, concordo plenamente, é uma peça que revela quão, quanta emoção e quanta vida tem por trás de nós ridículos. É isso aí! é isso aí! É isso aí! Obrigado.